É a dinâmica do voto de invisibilidade. Como assim o voto de invisibilidade? Primeira coisa que a gente vai trazer, as primeiras pessoas que a gente vai trazer aqui, são mamãe e papai. Eu trouxe os bonequinhos aqui, porque eu acho que é bem legal a gente assistir. Ver, ver com os nossos olhos. Então, esses dois aqui. Pai e mãe. Um casal. Muitas vezes, desde a infância, isso é importante, certo? Você, quando criança, você observava as dinâmicas desse casal aqui. E muitas vezes, você percebia que eles estavam preocupados, sobrecarregados, atarefados, falavam de dinheiro, falavam de aluguel, falavam de contas, falavam de como é que eu vou conseguir a comida, como é que eu vou conseguir pagar a luz, como é que eu vou conseguir, como é que eu vou conseguir. E a sua criança observava tudo isso. E ela se sentia pequena frente a tudo isso, até porque as dinâmicas do mundo, as contas, as coisas, são coisas de adultos. Só que a maioria dos nossos pais também são crianças feridas. É ou não é? São crianças que não conseguiram se sustentar, que não tiveram tudo o que precisavam. E isso é uma coisa importante, antes da gente dar seguimento a essa explicação, é... A gente, muitas vezes, quando a gente tá pensando na nossa história pessoal, a gente atribui tudo isso aos nossos pais. Porque eles não me deram, porque eles não fizeram, porque eles me deixaram insegura, porque eles não sei o quê. Mas eu quero que você entenda que há muitas gerações, os traumas vêm sendo perpetuados. Não começou com seus pais, tampouco começou com seus avós, tampouco começou com seus bisavós. Essas dinâmicas vêm sendo passadas há muito tempo, de escassez, de dor, de trauma. Então, os seus pais, quando chegaram na vida adulta, eles também nem sempre conseguiram prosperar, nem sempre conseguiram fazer o que precisavam fazer, porque eles também estavam crianças feridas. E se hoje você não tem saúde, não tem bons relacionamentos, e não consegue prosperar na vida profissional, meu bem, peraí que voou a criança. Você é uma criança ferida. E é sobre ela que a gente vai falar hoje, mas antes de chegar na criança, a gente tá falando dos pais. E essa menina aqui, que tá aqui na minha mão, ela olhava pra esses dois. Ela olhava. E talvez, essa é a questão, talvez ela esteja olhando pra eles até hoje. Porque ela via esses desafios que eles viviam. E ela pensava, eu não sei como resolver isso, mas eu quero ajudar os meus pais, por amor. E ela decide fazer o seguinte, eu não vou dar trabalho pros meus pais. Eu não vou incomodar os meus pais. Eu vou privar os meus pais de mais sofrimento. Porque eu já sei o quanto tá pesado pra eles. Isso é uma dinâmica que faz com que, muitas vezes, você seja uma adulta antes do tempo. Quem aí se identifica com essa dinâmica? Muitas vezes, você precisou crescer, amadurecer antes do tempo, pra não dar trabalho pros pais. Principalmente, se você for a mais velha. Se você for a menina, porque muitas vezes, se permite, e isso é uma coisa cultural, tá? Se permite a imaturidade por mais tempo e a irresponsabilidade dos meninos, dos irmãos. Mas a menina já é cobrada muito cedo a... Ajuda na casa, limpa isso, faz aquilo, cuida dos seus irmãos. É ou não é? Então, muitas vezes, enquanto a imaturidade, ela é compreendida nos meninos, nas meninas tem toda uma pressão pra que ela cresça o mais rápido possível, pra que ela seja útil dentro de casa. Quando essa menina decide fazer esse voto, de não vou incomodar os meus pais, ela acaba desenvolvendo um funcionamento de evitação. O que que é um funcionamento de evitação? Bom, eles vão gostar de mim se eu não incomodar. Então, eu vou evitar todos os trabalhos, todas as coisas que eu poderia evitar. Eu vou evitar falar o que eu quero, falar o que eu não quero. Eu vou evitar tudo, eu vou ser... Eu vou disfarçar todas as minhas necessidades com ser prestativa. Com ser uma filha boa, uma boa filha. Porque dessa forma, eu vou ajudar os meus pais. Nasce aí uma boazinha. É ou não é? Nasce aí uma criança que é uma mini adulta. Ai, nossa, como ela é educada. Nossa, como ela é maravilhosa. Como ela é madura pra idade dela. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso. E eu fui descobrir depois, bem mais velha, que eu estava tentando salvar os meus pais. E essa salvadora, porque quer a princípio salvar os pais, ela vai pra vida tentando salvar. Porque ela aprendeu, na identidade infantil dela, que salvar é amor. Então, ela começa tentando salvar os pais. Ela vai pra um relacionamento, ela quer salvar o parceiro. E aí, ela vai ser aquela mulher que só vai atrair parceiro ou parceira problemático. Pra salvar. Me diz se você não foi essa, porque eu era a maior salvadora de pessoas da vida. Fazia trabalho pra pessoa, pra pessoa não ir mal na faculdade. Sustentava. Levava pra dentro da minha casa. Entendeu? Já que a pessoa não tinha mais onde morar. Não, vem morar comigo. Entendeu? Ah, a pessoa tá mal em tal coisa. Não, vamos lá, vamos resolver. Quem nunca isso não é você. Tá? Antes de qualquer coisa. Fui, Zé Joyce. Fui. Isso não é você. Por quê? Porque você aprendeu isso na infância quando você não foi privada das dores da vida adulta. quando você percebeu desde muito cedo que precisava de dinheiro que você se preocupava com dinheiro você não queria que eles gastassem com você vocês não queriam incomodar você não queria ver a cara de decepção você não queria ver a cara feia ou às vezes até os pais diziam poxa, eu já tenho tanta coisa você está me dando trabalho a gente escutou essas coisas às vezes e aí essa criança que tentou salvar os pais tentou ajudar os pais se tornou uma salvadora de pessoas vamos lá aí essa salvadora de pessoas vai para o relacionamento que é salvar o parceiro como eu acabei de falar sustenta paga as contas e só atrai pessoa problema só atrai pessoas que estão ali se colocando como vítimas e essa mulher ela vive o que ela faz com a energia dela com a vitalidade com a saúde dela e aí que começam a aparecer a uma certa altura da vida os problemas no ventre por que? primeira coisa se ela quer salvar ela está sendo maternal com as pessoas erradas ela está tratando como filho como criança as pessoas erradas o que que vai adoecer primeira coisa eu quero que vocês respondam eu quero ver se vocês estão acompanhando o raciocínio comigo ó eu só atraí relacionamento assim as pessoas falam isso comigo vocês estão entendendo o quanto uma criança ferida um comportamento de evitação que a gente chama de doentio porque um comportamento doentio o que que ele faz com o nosso corpo ele adoece e a gente está chegando agora a Silvia pegou aqui adoece primeiro o útero por que o útero porque você está sendo mãe das pessoas erradas você aprendeu desde muito cedo muito muito cedo que você só merece receber amor se você estiver salvando alguém o que que vai dar no ventre dessa mulher cistos e miomas principalmente quem aí se identifica com essa salvadora se identifica com essa criança ferida e tem problemas de cistos e miomas no útero comenta aqui pra mim quero ver o que mais ó tenho miomas e sempre fui a salvadora entendeu e aí você precisa entender que a gente precisa trabalhar profundamente a nossa criança interior curar profundamente as feridas da nossa criança interior olha quantas mulheres identificadas com esse padrão na limpeza uterina gente o que que a gente faz com a mulher que chega na limpeza uterina por que que a gente chama a gente traz na limpeza uterina as questões emocionais porque é impossível você trabalhar em nível físico se você não está percebendo o padrão doentio que sustenta aquele sintoma vocês viram a história que eu contei pra vocês pai e mãe infância uma salvadora que busca salvar os pais que vai pra vida tentando salvar e por tentar salvar ela pega a energia uterina dela e entrega pra todo mundo e aí depois de uma certa fase da vida ela vai apresentar cistos e miomas só que ela não vai muitas vezes não vai ter acesso a esse conteúdo como esse que eu tô falando pra vocês porque ninguém fala isso pra gente por isso que é super importante você que conhece uma mulher com cistos e miomas encaminhar essa aula pra ela porque ela não vai encontrar uma explicação como essa em lugar nenhum e quando bate gente quando bate profundo a gente tem vontade de chorar porque a gente percebe que é ali que chegou ali chegou ali naquela raiz chegou ali naquele lugar que eu tô há tanto tempo esperando pra entender qual é o outro lugar que essa salvadora também vai adoecer que essa criança ferida vai adoecer vamos começar pela criança colo do útero por que colo do útero Cassia? porque qual é a função do colo do útero? o colo do útero ele é a parte do útero que tá direcionada pro canal vaginal ou seja ele é a entrada do útero é por onde o espermatozoide entra é por onde a menstruação sai ou seja colo do útero ele é a porta de entrada pro seu poder pro seu útero porque o seu útero é o seu centro de poder feminino eu não sei se você sabe mas ele é a energia uterina é profundamente poderosa porque ela é capaz de gerar um corpo humano lindo maravilhoso com células com ossos com cérebro com intestino com fígado com olhos com extremamente complexo tudo isso é gerado dentro de um útero você tem noção do poder disso? por isso que ele é o seu centro de poder e aí esse centro de poder ele tem uma proteção ele tem uma porta de entrada que é o colo do útero e o que que vai determinar se esse útero vai tá bem protegido bem cuidado entre aspas né bem cuidado o quanto eu aprendi a me cuidar na infância só que colo o que que colo lembra? cuidado acolhimento se os meus pais estavam preocupados com milhões de outras coisas com o próprio relacionamento ou com vários filhos com as contas com a vida com o trabalho com mais um monte de coisa eu não tive o cuidado que eu precisava eu não tive todo o cuidado proteção acolhimento atenção presença que eu precisava logo eu eu não aprendo a me cuidar porque as relações que nós tivemos na infância as dinâmicas que nós tivemos na infância elas são espelhos que nos ensinam como que a gente vai viver a vida adulta e se na vida adulta eu não aprendi a ser cuidada porque eu tive que me virar muito cedo e eu também pra proteger os meus pais da sobrecarga que eu via que eles estavam eu ocultei as minhas necessidades não, não preciso de nada tá tudo certo não, ela é boazinha ela super ela super se adapta ela fica o que que você vai fazer? você não aprende a se cuidar você não aprende a se proteger você não aprende a cuidar do seu poder e aí o seu colo do útero muitas vezes vai manifestar sintomas também porque ele é um reflexo do quanto você não protege a si mesmo o o o o o o Obrigado.